Só que a nota tinha ficado normal, meu irmão. Achei que será a minha oportunidade de fazer essa nota bomba, hein? Agora falta a nota bomba. Agora falta a nota bomba. Agora falta a nota bomba de novo. A nota bomba. A nota bomba. A nota bomba. A nota bomba. As tipos derical estar que tudo dá pode chegar cada vez mais. A nota bomba. A nota bomba. A nota bomba. A nota bomba. Zarate bomba. Xamradar gold. Seja metade raw. Seira ac Kriller sub decimal. O que é isso? Música Música Então não é verdade não, então não? Puxa, 363 Boi E ser um Você diz, cara, o number bottom é bagunçado demais, boi Para, e olha, e olha que eu tenho Você não era em 115, eu sofri Para fazer normal number number Sofri entre aspas, né, porque eu joguei ela acho que umas três vezes pra conseguir esse FC.